O namorado é catar a forma Você quer catar? Olha! Ninguém quer catar? É com ele Ninguém quer catar Pedro? É com ele? É com ele? É com ele? É com o cachorro né? Ninguém quer catar? O que é? 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 O que é o Marinho? O que é o Botão? O que é o Marinho? Classificado pela Operário Jogador do Brasil O Neymar vai tomar o lugar do Neymar no Brasil O Brasil pede Galvão Bueno aceita Vale Vale Aquele seu jogador Profissional Puxou quantas carretas? Eu puxei umas 10 carretas Eu tava encalhado Eu puxei duas carretas Ah, mas Trinta e poucas carretas tinha pra puxar lá? Umas 10 carretas Todas carregadas Cheio de carro Algum, argum Cheio de dinheiro Sim, mas Deixou o dinheiro lá? Não Levei tudo bom Tem que deixar o dinheiro lá? Ah, não podia né? Aí o cabelão? Guardou? O cabelo eu vendi por mil reais Vendeu por mil? Por milão o cabelo? Sim Louco Cagada? O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Vai Vou olhar você no Facebook Aí, põe o Ray-Bandão Põe o Ray-Bandão pra daria? Agora fala pra você Puxou 3 carretas Puxei 10 carretas Cheia de dinheiro Obrigado.